salve salve galera do canal salve salve para todos que estão vendo esse vídeo sejam bem vindo ao meu canal para quem não me conhece eu sou o jota e vim trazer mais um vídeo hoje aqui para vocês pessoal hoje a gente vai falar sobre o que hoje eu vou falar sobre um site que eu uso muito pessoal para testar os controles entendeu para ver se tem algum botão ruim se tem um analógico puxando e eu resolvi trazer hoje esse vídeo porque porque muita gente me pergunta aí nos comentários no canal nos vídeos como eu faço para testar o controle qual site que eu uso entendeu então hoje eu vim trazer esse vídeo aqui porque eu espero que ajude muita gente entendeu nesse vídeo que vocês em casa mesmo que você consiga identificar o defeito que tem seu controle se tá com algum botão ruim se tá com algum analógico puxando porque aí quando você levar para trocar ou se você quiser fazer também o serviço em casa você consegue fazer de boa então hoje eu tô trazendo esse vídeo aqui você pode testar tanto controle de ps4 de xbox um ano e do 360 se você tiver aquele aparelhinho que você pluga no pc ou no notebook entendeu que faça o controle reconhecer no pc ou no notebook do 360 o do ps4 e do one não plugou no cabo ele já reconhece automaticamente entendeu então vamos lá para esse vídeo aí e mais antes de tudo pessoal quem puder dá aquela força de deixar aquele likezão e se inscrever no canal e ativar o sino vou agradecer demais e aquilo cada vez mais like positivo mas o youtube ajuda a divulgar o vídeo beleza então sem mais delonga vamos para esse vídeo aí agora espero que ajude vocês aqui eu tô no navegador google como vocês podem ver e eu vou tá acessando aqui o meu tá logo de começo tá vendo aqui ó quem me pede teste ao nome do site clicou aqui ele já vai dar a primeira logo opção aqui ó game pede teste.com entendeu aqui a primeira opção clicou nele você vai entrar no site ou ele tá em inglês mas o meu automaticamente já muda logo para português eu vou tá fechando aqui essas propagandas para poder facilitar aqui para vocês ver melhor entendeu vamos lá aqui estamos já dentro do do site o que que você vai fazer você vai pegar o cabo usb que você carrega o seu controle e vai plugar nele aqui eu tô com o controle de ps4 para dar um exemplo você plugou ele já vai reconhecer automaticamente você vai clicar qualquer botão qualquer 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 um tô clicando x já tá vendo ele já apareceu aqui no site ó para você ver ele aparece aqui ó dualshock sony ps4 tá vendo aqui ó o desenho do controle e aqui ó você consegue ver ó tá vendo ó b0 b1 entendeu são todos os botões tipo aqui ó o l2 l2 é o b6 tá vendo ó eu clico nele ele aparece aqui ó aqui ó a barrinha dele que ele tá no máximo ele chega até 1.0 que é isso aqui e aqui ó aparece ele acende tá vendo no controle tá vendo ó o l1 o r1 tá vendo todos eles tipo ó triângulo quadrado bola x ó vou mexer os analógicos ó tá vendo se ele tiver puxando ele sempre vai ficar assim ó ele vai acendendo aos poucos tá vendo ó ó e já quando você pluga se ele tiver puxando ele já vai ficar assim ó puxando ou se ele tiver tipo falhando muito ele vai ficar tremendo muito analógico entendeu então esse site aqui pessoal é um site muito bom mesmo particularmente gosto demais desse site entendeu demais mesmo de vez em quando ele dá uma bugada assim não tem mais nada demais e você consegue testar tudo tanto no controle ps4 como do one como do 360 como eu já falei esse site aqui reconhece os três tá só não só não reconhece do ps3 mas mais pra frente aí eu vou tá vendo se eu consigo achar algum meio de testar ele não percebo tá e eu trouxe esse vídeo muito por causa de uma coisa que acontece muito nos controle de ps4 muita gente fala assim pô j foi dormir depois quando eu liguei o controle do ps4 o meu ou fui ligar o meu ou fui ligar o controle nunca não ligou mais só mostra carregando mas não liga o que que acontece muito pessoal é esse botãozinho aqui ó às vezes o ps dele para de funcionar entendeu e isso tá acontecendo muito com o controle do controle do controle tá aparecendo para mim ver é sem ligar às vezes é só o botão ps entendeu então tu trocando a manta o controle volta a funcionar e geralmente ó vocês podem ver aqui ó eu cliquei nele ó ó lá ele assim tá vendo lá 1.0 tá vendo e ele reconhece lá no b16 no b16 ele fica responsável aqui ó ó cliquei ó se ele tiver ruim ele tu vai clicar ele vai ficar zerado não vai aparecer nada entendeu e esse é um site muito bom pessoal que você pode estar testando tudo o controle até o botão do touchpad ó tá vendo é o b17 ó aperta aqui o touchpad do controle ele tem um botão lá chega um entendeu e outra coisa muito boa também para testar nesse site que eu não falei aqui para vocês às vezes você tá jogando um jogo de corrida e você sente que o carro o carro não desenvolve ao máximo entendeu você fala pô meu carro não tá correndo às vezes a borracha que tem aqui dentro ó aqui dentro do do r1 e do r2 às vezes ela tá rasgado então às vezes tu vai clicar ao máximo ele vai ficar assim ó 30 40 60 e não vai passar disso sendo que ele tem que chegar a um entendeu então acontece muito também de aparecer controle assim lá que você clicar ao máximo ele só fica assim ó 40 50 entendeu significa que a borracha dele tá rasgado isso você consegue fazer em casa entendeu trocar a borracha trocar uma manta entendeu então é eu tô trazendo esse vídeo aqui hoje espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí entendeu que vocês possam deixar aquele like não se inscrever no canal e ativar o sino pessoal aqui você não aí quem gostou desse vídeo e uma ótima semana para todos papai do céu abençoe cada um de nós fiquem com deus fui um forte abraço pessoal valeu